Mais um capítulo dessa polêmica história aqui da Prefeitura de Rolim de Moura. O prefeito afastado Luizão do Trento, por meio de um aliminar, consegue voltar ao poder. E o prefeito doutor Lauro Lopes, que estava de maneira interina aqui no município, será afastado. Conversamos com ele para entender melhor por que toda essa movimentação por parte da Justiça. Estávamos à frente do município, na condição de prefeito interino, e cumprindo uma determinação da Justiça do Estado de Rondônia, que determinou que houvesse o afastamento do ex-prefeito Luizão e as eleições indiretas. As eleições indiretas foram marcadas pela Câmara Municipal, que aconteceria no dia 23 de setembro. E o prefeito Luizão conseguiu, através de um recurso em Brasília, através de uma aliminar, retornar ao mandato de prefeito na data de ontem. E isso ainda não foi tomado o que deve ser feito, os encaminhamentos. A Justiça Eleitoral deve comunicar à Câmara de Vereadores. E, posteriormente, a Câmara de Vereadores vai fazer a comunicação através de documento. Até lá, nós respondemos como prefeito do município, e isso é conforme a lei. E, tão logo aconteça, retorna o prefeito ao cargo, o ex-prefeito Luizão, ele assume o município novamente. Nós queremos dizer à comunidade de Rondimora, e somos muito gratos pelo calor da comunidade, nesse momento que nós ficamos à frente do nosso querido município de Rondimora. Foi muito importante para nós mostrarmos também aquilo que nós acreditamos que pode ser implementado. Dizer que nada do que estava acontecendo foi suspenso. Tudo foi dado o andamento normal nas ações no município durante essa interinidade. E, além do mais, implementamos várias ações no município para que nada pudesse parar. Entendemos que a determinação judicial nós temos que acatar e cumpri-la, e rogamos que Deus tenha misericórdia do município de Rondimora, da população, para que o gestor tenha sabedoria no direcionamento das ações para fazer o melhor para o nosso município e para a população. Então, vamos lá.